Olá então, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que a vocês também estejam. No vídeo de hoje eu venho-vos mostrar comprinhas. Bem, já tivemos algumas comprinhas na Primark, Lefties, Kiko e hoje então eu venho-vos mostrar essas comprinhas. Eu tenho algumas roupitas que eu comprei, mas eu vou deixar isso para a parte final do vídeo. Houve um vídeo onde eu vos mostrei algumas roupas que eu tinha comprado e vocês comentaram que era meio difícil de ver como é que eram realmente as roupas. Então a partir de agora eu vou fazer um sketchzinho que é para vocês conseguirem ver como é que as roupas ficam no corpo. Então eu vou deixar isso tudo para o final deste vídeo e vou começar pelas coisas que são realmente mais fáceis de vos mostrar. Vou começar pelas comprinhas da Kiko, só comprei duas coisinhas lá e eu vou começar por uma que me deixou bem indignadazinha. Eu estava lá e eu vi tipo algumas coisas em promoção de batons e assim naquelas mesas no meio, sabe? Isto já é tipo o final dos saldos então, desculpem, provavelmente vocês já não vão encontrar. Mas eu tinha gostado de dois batons que lá estavam e depois eu fui dar uma volta pelas coisas normais que têm um desconto menor. E eu vi este batom metalizado que eu adorei. A cor dele é 06 e eu achei lindo. Vou colocar aqui na minha mão que é para vocês conseguirem ver a cor dele. E ele é assim, gente, fantástico mesmo. Eu coloquei na minha mão, eu queria que ele fosse um batom mate metalizado, como não havia informação na embalagem. E eu deixei-o aqui na minha mão e assim, ao olhar lá com as luzes, houve uma parte que me pareceu já estar a secar. Eu acabei de dar a volta à loja e comprei o batom. Quando eu cheguei cá fora e passei assim o meu dedo para ver se ele já estava totalmente seco, eu percebi que este batom não seca. Até aí tudo bem, gente. Eu não tinha aberto o produto, então eu fui até à loja e pedi para trocar. Aquilo que me foi dito foi que na mão realmente eu não secava por causa de a mão ter uma gordura diferente. A vendedora disse que tinha este batom e que ele secava nos lábios. E eu acreditei, gente. Eu ia-me acabar, se eu queria me vir embora, eu acabei por não trocar por nenhum dos outros dois batons. No caso, eu ia ter que trocar pelos dois, porque cada batom custava 5€ e este custou 6€ e qualquer coisa. E eles efetuam trocas num valor só igual ou superior, então eu ia trazer os dois e dar o que faltasse. Como ela disse que secava, eu acreditei e vim embora. Eu já testei este batom nos lábios e ele realmente não seca, gente. Ele não seca por nada. Para ser mais precisa, este batom custou então 6€ e 29 centímetros. E o outro produto que eu comprei custou 4€ e é um kit de sobrancelhas, gente. Eu estou a precisar realmente de algumas coisas para as sobrancelhas, porque as minhas estão acabadíssimas. E eu vou-vos mostrar então aqui, tentar que não caia nada. Porque é um kitzinho que traz uma pasta e duas sombrinhas. A cor dele é a 01. E aqui embaixo aquilo que eu estou a segurar é uma pincelzinha pequenina, um pincel para as sobrancelhas, para preencher e um para pentear. Acho que super valeu o preço, gente. Porque realmente eu estou a precisar de todos os kits que eu tenho de sobrancelhas. Já estão bem velhinhos e gastos, então eu estava a precisar de algo novo. E agora passando para a Primark. Eu comprei estas luvinhas, sei lá. Tem aqui dois discos e tem aqui uma luvinha que é para vocês esfoliarem o corpo e o rosto. Custou 2€ e eu acho que valeu realmente muito, muito a pena. Tinha lá em outros formatos, eram coisinhas diferentes. Mas este aqui eu acho que foi o que mais valeu a pena. Comprei também brincos. Ele custou 4€ este kit todo. E assim, gente, traz 20 pares de brincos. E assim, gente, para mim são 40 brincos. Porque a minha ideia é utilizar aqui no meu piercing. E eles são muito bonitos, são pequenininhos, são bem do estilo que eu gosto de colocar aqui. Este tem um bem parecidinho aqui. Este aqui é bem parecido com o que eu estou a utilizar hoje. Mas este aqui é da Kiabi. Então valeu super a pena porque eu tenho 40 brincos por apenas 4€. Comprei um desmaquilhante. Este é o meu desmaquilhante favorito. A minha água micelar favorita. Custa 2€ e 50. Assim, quando eu digo que a minha água micelar favorita é aquela que cabe dentro do meu bolso. Porque eu acho que a melhor que eu já testei foi a da Nivea, gente. É muito, muito boa. Mas a embalagem grandona é bem carota. E este aqui custa 2€ e meio. Acho que 430ml de produtinho. E como eu provavelmente no próximo mês não vou lá. A minha que está ali já está a meio. Então eu decidi trazer de reserva para o caso de precisar. Comprei ainda uns óculosinhos. Gente, valeu muito a pena. Foi 1€. E vocês sabem que eu sou a louca dos óculos. O preço original era de 3€. E eu vou vos tentar mostrar como é que eles são. Eles são então assim. Eu achei muito giro. Super diferente daquilo que eu tenho. E normalmente utilizo. E acho que vai ficar super giro. Com alguns lookzinhos específicos. Comprei também uma pastinha de sobrancelhas. Ela custou 3€. Eu comprei na cor Dark Brown. Que era o tomzinho mais escuro que lá tinha. Sinceramente ele não é tão escuro quanto isso. Mas pronto. Comprei também uma mascarazinha de rosto. O preço dela foi de 1€. Vocês têm que aplicar no rosto e deixar de atuar 15 minutos. Depois lavo. E esta é uma máscara desintoxicante. Comprei também isto daqui gente. Que assim. Eu acho que vos fazes lembrar. Todo o que me fazes a mim. Aqueles filmes em que tipo as mulheres e os homens. Tipo. Tem uma coisinha destas. Que eu no caso não sei o nome. Que é para beber tipo whisky. Eu achei super engraçado. E caminha na mala que eu estava a utilizar. No dia que é uma mala pequenininha. Então eu decidi trazer. Achei imensa piada. E isto daqui custou 4€. O preço original era de 7€. Comprei ainda um batom que custou 50 centímetros. Eu vou abrir aqui com vocês. Porque ele ainda está lacrado. O preço original deste produto era de 2€. E eu comprei a cor Bourbon. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia ou não. Mas é assim um castanhinho escuro. Que eu achei super giro. Comprei ainda um pó. Ele custou 2,5€. É um pó solto. Eu comprei na cor porcelém. Que é a cor que eu normalmente utilizo da base. Comprei ainda este utensílio. Que é para tirar cravos. O preço dele foi de 1,50€. E eu vou abrir aqui. Para vos mostrar direitinho. Como é que são as pontas dele. Não tem aquela agulhinha. Que nós normalmente vemos. É apenas duas coisinhas mesmo. Para espremer as espinhas. E os cravos. E comprei ainda este kit de sobrancelhas. Da Primark. O preço dele era de 2,5€. Mas eu paguei apenas 50 cêntimos. Tá gente. E ele vem assim. Com uma sombra. Para vocês aplicarem abaixo da sobrancelha. Uma para preencherem. E um cremezinho. E veio com um pincel também. Bem torto. Tipo. Com péssimos acabamentos. Mas também. Só paguei 50 cêntimos. E a cor que eu comprei foi a Medium. Depois. E no Jumbo. Eu comprei dois produtos. Comprei estas máscaras. Da Nivea. Que eu não vou saber vos dizer o preço. Gente. Sendo bem sincera com vocês. Aqui diz ser uma máscara de aloe vera e vitamina E. Para pele normal. E no caso são duas. E comprei também este desodorizante da Nivea. Que eu aqui nunca tinha visto. Ele tem assim. A parte de cima branquinha. E é o Dry Fresh. E agora então. Vamos passar para a roupinha. Tenho aqui. Uma t-shirt. Que eu comprei na Primark. E ela é de homens. E vocês já sabem. Eu gosto bastante. E ela está aqui cheia de autoculantes. Cheia de coisas. Ela custou 2,5€. E assim. Eu gosto muito desta cor. E eu gostei bastante também do design. Da camisola. E comprei uma também na Primark. Mas de mulher. E ela é assim. O corte é bem diferente. Ela é mais curtinha. Do que a outra que eu vos acabei de mostrar. A frase dela diz. Good Things Take Time. E eu comprei no tamanho o L. Ela custou 10,70€. Ou seja. 20 centímetros mais cara do que a de homem. E a de homem. Eu também comprei no tamanho o L. Depois temos. Da Lefty. Esta camisolinha. Que eu achei super, super gira. Gente. Sou bem sincera com vocês. Eu achei uma gracinha. Estas rendinhas. Eu nunca me imaginei. A utilizar uma camisola destas. Mas eu trouxe. O preço dela foi de 5,99€. Ela não estava em saldos. Nem nada desse género. E o tamanho dela também é L. E eu comprei para utilizar com este casacão. Gente. Aqui só vai dar realmente para vos mostrar. A estampa dele. Que é extremamente bonita. E ele tem aqui um cintozinho. Com um detalhe. Eu achei assim. Um piedão. O preço original dele era de 29€. E eu apanhei por 5,99€. E eu até vou ver. Que preços é que teve. Antes. Aqui nos autocolantes. Comprei também no tamanho L. Assim gente. Ele esteve primeiro por 9,99€. Quando entrou em saldos. Depois passou para 7,99€. E agora então 5,99€. Valeu muito, muito a pena. E como vocês vão poder ver aí no sketchzinho. Ele é um casacão mais comprido. Eu achei que ficou muito bem giro. Apesar de eu não ter assim nenhuma parte de baixo. Que eu acho que super combine com ele. Eu acho que tipo. Só a roupa preta já fica fixe. Depois temos cintos. Que eu comprei na Primark. Já me estava a esquecer. Comprei no tamanho L. E paguei 3€ por estes 2 cintos gente. São cintos simples. Um preto e um rosinha. São assim mais fininhos. E o preto tem assim um detalhezinho. Mais. Eu gostei bastante. Como vocês sabem. Ultimamente eu tenho comprado muitos, muitos, muitos cintos. E as duas últimas coisas que eu comprei. Foi numa loja dos Xinhas. Aqui em São João da Madeira mesmo. Nos saldozinhos. Comprei esta saia. Ela é um X gel. E custou 5€. O preço original dela era de 13,99€. Depois passou ele para 10,99€. E agora então 5. Valeu muito. A pena vocês vão ver aí que ela é bem justinha. Fica bem bonita. E depois tenho ainda esta daqui. Vocês vão conseguir perceber que ela não está tão justinha como a de ganga. Está um bocadinho mais largona. Porque assim gente. Ela tem aqui uma rocha gigante. Tipo. Gente. Isto é o tamanho da rocha. Tipo. E eu tenho um rabo grande. Então. Ia correr aquele risco de mostrar o rabo. E eu ainda estou a pensar em dar uns pontinhos. Na saia. Que eu acho que vai ser interessante. Não é? Não vai ficar tão grande. E o tamanho que eu comprei foi 44. O preço original também era de 13,99€. Passou para 11,99€. E agora então. Os 5€. Vamos deixar ali então aí com os sketches das roupinhas e de combinações possíveis com elas. 10,99€. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL